Eu vou dar para vocês três estruturas linguísticas que vão mudar definitivamente as suas vidas. Quem quer mudar definitivamente as suas vidas? De verdade. De verdade! Que vai tirar a morte da porta da sua casa. Quem quer isso? Eu vejo muitas pessoas religiosas, espirituais, orando. Mas aí vejo, o anjo de Deus, pegando essa oração com as asas gigantes e tentando levá-la para cima. Mas a oração não chega. E esse anjo, que cuida de você, chama... Quem precisa bersuviar? Aí ele chama outro anjo. Pronto, aí veio uma miríade de anjos. Para levar a tua oração lá para cima. Mas a tua oração não chega. Porque ela está tão pesada de palavras ruins. Ela está tão pesada que dez anjos não conseguem levar essa palavra ao Pai, para que ela aconteça. E essa pessoa é uma pessoa de oração. Mas ela fala tanta coisa torpe. Que essas orações não chegam em lugar nenhum. E ela diz, mas por que que não chega? Por que que eu vivo nesse deserto? Aí o anjo já cansado, as asas exaustas, dizem... Por que você fala muita merda? Foi um momento de descontrole do anjo. Acontece com os anjos também. É porque você fala muita merda. Eu estou cansado de tentar levar as tuas orações ao Pai. Por que você fala merda demais? Então, para de religiosidade. E ama mais. Diminui essas regras humanas. Diminui essas leis humanas, religiosas e puramente humanas. Porque lei não vai transformar a tua vida. Regras não vão mudar a tua vida. Mas o amor vai mudar a tua vida. Porque eu sou amor. Sim ou não? E eu vou dar três estratégias linguísticas. A primeira estratégia. Ama quem está do teu lado. Ama, ama, ama. Dá um beijo, dá um abraço. Ama quem está do teu lado. Diz alguma coisa bonita, poética, profética. Algo extraordinário. Diz, eu te amo, eu te amo. Fala, você é especial, você é importante. Você tem valor, você faz diferença nesse mundo. Se empolgaram com esse negócio de amor, né? Vamos lá, vem comigo. Então, três estratégias linguísticas. A primeira é o V0. O que é que é V0? V0 é estar de corpo e alma em cada momento da vida. V0 é estar no aqui e no agora. Ouvindo, sentindo. Obrigado. Ó, fui amado, gente. Você entra, não apenas na mente. Mas você entra nas memórias. Memória de solidão. Quando você entra em V0, e qualquer um pode fazer isso. Entrar e sentir e ver as memórias. Perceber os sentimentos das pessoas. É real. É real. V0 é uma maneira de amar. V0 é uma maneira de se entregar. V0 é uma maneira de mergulhar na pessoa e se tornar um com ela. V0 é uma garantia de estar no aqui e no agora. De estar no aqui e no agora. Isso é V0. Você nunca vai amar seu filho, ou seu marido, ou seu companheiro. Se não estiver em V0. V0 é aquele momento que você faz assim, ó. Você vai e para. Esvazia teu pensamento. E fica de fato com aquela pessoa. E naquele momento você sente ela. Além do que está fora. Além dos pensamentos corriqueiros. Você sente. É uma forma de amar. Diz para quem está do outro lado. V0 é uma maneira de amar. V0 acontece. Quando nós conseguimos livrar de todo o lixo. Os pensamentos, os pensamentos. Quem já viu o pensamento acelerado? Pensa, 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 pensa. Mas quando você consegue parar de ficar pensando. E viver o aqui. E o agora. V0 é um estado. Que a gente se desconecta do passado. Desconecta do futuro e vive o quê? O aqui e o agora. Eu vou fazer duas perguntas. Qual foi a última vez que você olhou e conectou com teu filho? Sem dizer nada. Sem dar ordem. Sem brigar. Sem reclamar. Sem dizer. Sem ensinar. Qual foi a última vez? E para algumas pessoas eu vou perguntar. Houve pelo menos. Uma primeira vez. Quem precisa fazer isso? Com as pessoas de rodeio. Levanta a mão. Quem entende que isso pode salvar vidas? De um câncer. De ansiedade. De depressão. De vitimização. Quem entende o poder disso? Então isso é uma maneira de amar. É a primeira. A segunda maneira de amar. É validação. Em outras palavras. Em outras palavras. Elogiar as pessoas. O conectar. É uma comunicação. É uma forma transcendente. Espiritual talvez. Ou olhar. E quando eu digo que se você fizer o que eu fiz. O que eu faço. Você vai sentir as pessoas. Você vai saber o que elas sentem. Isso não é uma característica minha. Uma prerrogativa minha. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Todos já fizeram. Todos em algum momento sentiram o que outra pessoa sentiu. É verdade ou não? Quem é que já sentiu outra pessoa? Sabia o que ela ia dizer? Todo mundo em algum momento fez isso. Mas talvez você não esteja treinando. Mas na hora que você treinar. Tocou a pessoa. Olhou nos olhos. Você vai saber quem ela é. O que ela precisa. Você vai amar essa pessoa. Mas a segunda forma. É validar. É uma comunicação de amor. Oral. Verbal. E você elogiar as pessoas. Falar o que elas têm de bom. Às vezes é garimpar. Garimpa, 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 garimpa. Quebra. Que pedra preciosa. E eu vou falar dessa pedra preciosa que eu consigo ver. Está entendendo? Então, a validação garante a perpetuação das suas mudanças. Garante o ambiente. Reconhecer garante o ambiente. Garante transformação. E é uma maneira de amar. E tão fácil. Tão barata. Tão disponível. Tão gratuita. Literalmente na ponta da língua. E se isso é tão necessário para mim, adulto. Tão necessário para você. Imagina o que é que teu filho está sofrendo nesse momento. Se isso é tão necessário para o homem de quantos anos? De 52. Imagina o quanto teu filho está sofrendo nesse momento. Porque ele não recebe um elogio. Uma validação. Imagina o que essa validação faria. O que essa validação faria. Na autoestima do seu filho. Imagina o que a validação de você mãe. De você pai. Faria. Na crença de quem ele é. Imagina o que uma validação faria. Na crença de identidade. Imagina uma validação. Um elogio verdadeiro. Sincero. Recorrente. Faria na crença de merecimento. Olha para a tua vida. O preço que você paga. Por não se sentir merecedor de coisas boas. Olha o preço que você paga. Por não se sentir. Capaz. Valoroso. E você poderia e pode. Sanar isso. Completamente. Ou quase completamente. Simplesmente olhando. Nos olhos. Da tua filha. Respira. Tão simples. Tão disponível. Tão barato. E tão pouco usado. Tão transformador. Tão curativo. Tão regenerativo. E tantas pessoas na sua casa. Nesse momento sofrem. Porque você não dá. Esses elogios. E a terceira. E o terceiro. Fundamento. Que eu estou te ensinando. Estou te trazendo. Três estratégias de amar as pessoas. Três estratégias de comunicar amor. Para seguir a sequência. A primeira. Qual foi a primeira? Fala alto. Qual foi a segunda? Qual foi a terceira? Um abraço. Que tem um poder. Extraordinário. Um poder. De produzir ocitocina. De conectar pessoas. Um poder. Um poder. Louco. Um poder louco. De gerar relacionamentos. Empatia. Um abraço. Ativa o teu sistema imunológico. O abraço. Conecta. Duas pessoas. O abraço. Produz ocitocina. Aquela mesma ocitocina. Que depois do parto. Quando a criança mama. Uma marca da criança. No seio. Produz ocitocina. O ocitocina leva. O útero para dentro. Quem já sentiu isso? Cada sugada da criança. O útero ia entrando. É o ocitocina. A mesma ocitocina. Não é um abraço vulgar. Sacode a pessoa. Espanca a pessoa. Tem um cara. Quando eu vejo ele. Ele vem. Paulo. E o que é que eu faço? Fulano. E quando ele vem me abraçar. Eu seguro os braços dele. Porque se eu soltar. Ele vai me espancar todo. Reencostar. Cabeça. Pá. 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 Eu não estou falando desse tipo de abraço. Estou falando um abraço que conecta o coração com. Coração. Onde eu descanso nesse abraço. E ali eu consigo passar 20, 40 segundos. Me entregando. Confiando. Fala. Me entregando. Confiando. Caraca. Me entregar e confiar nesse abraço. Sem olhar para o passado. O que ele fez. O que ela fez. Sem me preocupar com o futuro. Se ele vai fazer de novo. Mas vendo aqui. E o agora. Nesse abraço. Quem está entendendo isso? Você vai se descobrir o seu valor. Não do que você faz. Não do que você tem. Quando você se conecta em vez dela. Alma com alma. Você vai se descobrir. Quem você é. Seu valor. Quando você consegue. Descobrir o valor do outro. E exercitar. Reconhecer o valor do outro. E validar. E validar. Você vai descobrir o seu valor. Seu real valor. Quando você abraçar. Se entregar no abraço. Agora imagina a tua casa. Quando isso for um estilo de vida. Imagina com teus filhos. Quando isso for um estilo de vida. Real. Imagina. Por onde você passar. O brilho e a luz vai deixar. Quando isso for seu estilo de vida. Restauração. Recuperação. Transformação. Por onde você passar. Você vai manifestar amor. Por onde você passar. Você vai manifestar Deus. Deus. Porque Deus é. Amor. O brilho e 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 o A CIDADE NO BRASIL